Imagine a situação, você está viajando em uma rodovia, tem uma falha mecânica no veículo e precisa de um guincho. Mas quando você liga para a central do DR, descobre que o serviço está suspenso por conta do vencimento do contrato com a empresa que faz o socorro. É isso que está acontecendo no oeste e no noroeste do estado. Das 11 unidades básicas de atendimento do DR, 4 estão completamente paradas. Paulino é eletricista, Marcelo, caminhoneiro, o que eles têm em comum? Ambos já precisaram de atendimento nas pistas da região por conta de veículos quebrados. A bomba de gasolina, de uma das vezes, ela parou, queimou, aí o carro não anda, aí precisa do guincho. Foi o problema no caminhão, problema no motor, às vezes problema na carreta, acontece alguma coisa, pneu, a gente para e eles vêm socorrer. Acionar ajuda em algumas rodovias estaduais administradas pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem, vai ficar mais complicado. Isso porque elas estão sem as UBAS, unidades básicas de atendimento que prestam serviços como guincho e retirada de animais das pistas. Os impostos que a gente paga, não era para isso. Então eu acho que vai fazer falta. Das 11 cidades com UBAS, localizadas no Oeste e Noroeste Paulista, quatro tiveram o contrato encerrado no mês passado. São elas Arassatuba, Penápolis, Presidente Prudente e Presidente Wenceslau, que dizem respeito a SP 463, Eliezer Montenegro Magalhães, SP 461, Roberto Kolenberg e SP 425, Assis Chateaubriand. As UBAS são responsáveis por oferecer utilização plena da rodovia, fluidez do tráfego, segurança e conforto aos usuários. Segundo este advogado, só não há essas obrigações para o DR quando a estrada é privatizada, ou seja, administrada por uma concessionária. As rodovias que não são pedagiadas, cujo DR, onde o DR responde diretamente, ou administra diretamente a via, essas, os tribunais eles entendem que o usuário precisa provar a culpa pela omissão ou pela falta de fiscalização do DR. Ainda de acordo com o advogado, situações como carro quebrado e animais na pista, que não foram atendidas pelo DR, podem ser reclamadas na justiça. O Código de Trânsito diz que é responsabilidade do DR, no caso daqueles que prestam os serviços nas rodovias, para que o serviço seja bem prestado. Se há uma promessa de prestação desse serviço, no caso pelas UBAS ou pelo próprio DR e esse serviço não é bem prestado, em tese o consumidor, o usuário, ele pode sim requerer esse valor que ele pagou. O DR disse que a licitação para contratar uma nova empresa está em andamento e que tem feito um esquema de deslocamento de equipes de outras unidades para suprir a demanda.